Bom galera, aqui quem fala é o Terciso Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 e tantos anos e estou aqui para falar sobre o TagMai novamente com o segundo vídeo sobre essa coisa maravilhosa que é a tabela de resolução de ações, que é essa coisa de game design fantástica. Eu já tenho o vídeo 1 que eu apresento de maneira geral a tabela e agora eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre pontos bem específicos e hoje eu vou falar sobre os testes de atributos. No TagMai, a maioria dos testes vão se enquadrar em duas categorias, testes de habilidades, que são a grande maioria, a maioria absoluta do que você vai fazer no jogo são testes de habilidade, e os testes de atributo, que são os testes mais básicos e os mais simples aqui do TagMai, são bem simples mesmo, e é desse que eu vou falar. Só para contextualizar, para quem não conhece o TagMai, existem 7 atributos no TagMai, que são agilidade, aura, carisma, físico, força, intelecto e percepção. E esses atributos é interessante, porque quando você começa a ver o livro, você percebe que tem dois jeitos diferentes de determinar eles, seja na distribuição de pontos, você tem 15 pontos para distribuir entre esses atributos, ou através de sorteio, você joga 3 dados de 10, tira o menor resultado, e aí você consulta uma tabela. E esses atributos, eles vão ser determinantes em várias coisas, inclusive no valor da habilidade, porque a habilidade tem o valor próprio dela, e recebe um modificador, que é o valor do atributo associado a ela, mas esse é tema do próximo vídeo. Então, quando você precisa fazer um teste que é só o atributo, por exemplo, você vai tirar uma partida de braço de ferro com alguém, é só força, você precisa se desviar de algo que está vindo na sua direção, só usando a sua própria agilidade. Então, nesses casos, você vai fazer um teste de atributo, só o atributo. E como ele é feito? Ele é bem simples. Você vai determinar qual que é a coluna, deixa eu pegar aqui, né? Tem todas essas colunas aqui, né? E tem números em cima de cada coluna, que seria o valor de teste. É igual o valor do atributo? Não, essa é uma coisa que algumas pessoas confundem. Por exemplo, se eu tenho força 2, não quer dizer que eu vou jogar na tabela, na coluna 2, não. O valor de teste na coluna é o valor do atributo vezes 4. Então, por exemplo, se eu tenho força 2, eu vou jogar, na verdade, na coluna 8. E assim funciona, simples assim. E essa é a primeira parte, né? Você vai determinar que coluna. Só que, não é só isso. Você está vendo que ela está dividida em cores aqui, em partes? Todas essas cores, quando eu estou falando de teste de atributo e habilidades, elas se relacionam ao nível de dificuldade. Então, existem os níveis de dificuldade. Então, o mestre diz que você vai fazer um teste de força, vai ser na coluna 8, e ele fala, ó, a dificuldade vai ser uma dificuldade fácil. Ou vai ser uma dificuldade difícil. Ou uma dificuldade muito difícil. Ou tem até mesmo uma dificuldade absurda. Cada cor quer dizer isso. Por exemplo, aqui, eu tenho a primeira parte que é verde. Qualquer resultado que caia nessa região é uma falha. Então, todo, não importa a coluna, olha só que interessante também. Não importa a coluna, sempre existe a possibilidade de você ter uma falha. O branco, que seria o nível de dificuldade mais baixo, que é o rotineiro. Já vou explicar como isso se traduz no número, tá bom? O amarelo são tarefas fáceis. E o laranja são tarefas de dificuldade média. A partir disso, começa a parte mais pedreira. Tudo que está na faixa vermelha são aquelas tarefas de dificuldade difícil. E no azul, né, pro teste, o azul tem duas cores, né. Tem o azul claro e o azul escuro. A gente vai falar nisso futuramente. Mas pra teste de atributos, não importa. Só importa que é azul. Que seria a dificuldade, que é muito difícil. E por fim, tem o número 20, que é aquilo absurdo. Que é algo que provavelmente não vai acontecer, você não consegue, mas existe essa pequena possibilidade. Então, vamos pegar aquele exemplo. Eu vou fazer um teste de força na coluna 8. E o mestre diz que a dificuldade é uma dificuldade difícil, que tem a ver com a cor vermelha. O que eu vou fazer? Eu vou na coluna 8 e vou ver qual é o primeiro número da coluna que aparece dentro dessa dificuldade. No caso, é o 14. Então, esse é o valor de teste. Eu vou jogar um dado e eu tenho que tirar igual ou maior do que essa dificuldade. É bem simples assim. Deixa eu bater o olho aqui pra ver se eu não tô falando. Não tô esquecendo de falar nada, mas é isso mesmo. Vamos supor que eu vou fazer um teste de agilidade. Eu tenho agilidade 1. Ou seja, eu vou rolar na tabela 4. Na tabela 4. Na coluna 4. E o mestre diz que vai ser uma tarefa fácil, que é a cor amarela. Eu vou na coluna 4. Eu vejo que o primeiro número que aparece amarelo é 7. Ou seja, esse é o valor da dificuldade que eu vou ter que superar. Num D20. Ou seja, de alguma forma, ele é... Tem muita gente que fala, mas demora muito. Não demora nada. Na ficha de personagem, você já anota qual que é a coluna de teste. Já tá lá. Você bate o olho. O mestre fala dificuldade. Você já bate o olho. Vê aquele número e você vai. Não é nada muito diferente da classe de dificuldade que tem no D&D 5ª edição, por exemplo. E é bem prático. Bem funcional mesmo. E eu vou usar pra quando eu for usar o atributo puro. Ou seja, coisas que tem a ver com força, com carisma, com percepção e tudo mais. Só que a maioria dos testes do Tagmar, na verdade, eles vão ser relacionados a habilidades. E além disso, eu tenho os testes de combate, que ele tem algumas nuances. E que vão ser o assunto, acho que do vídeo 4, né? As habilidades no vídeo 3, o combate no vídeo 4 e vai ter que ser 6, né? Porque eu vou ter que falar de magia no vídeo 5, que tem uma tabela própria. E o críticos e falhas no vídeo 6. Então vão ser 6 vídeos. É isso. Espero que tenha esclarecido um pouco. É um vídeo curtinho. Então se ficou dúvida, dá uma assistida de novo. E eu vou terminar nesse último minuto falando de novo. Talvez tentando fazer o mais resumido possível. Então você identifica a coluna relacionada àquele atributo, que é sempre o valor do atributo, vezes 4. Pronto. Feito isso, o mestre, ou se você estiver jogando solo você, vai determinar o nível de dificuldade, que pode ser rotineiro, fácil, médio, difícil, muito difícil ou absurdo. O mestre determina cada nível de dificuldade. Ele tem a ver com uma cor. Você, naquela coluna, você identifica o primeiro número e aquele é o valor que você tem que tirar em uma rolada de um dado de 20 lados. Aquele número ou maior do que aquele. Então é isso. É assim que funcionam os atributos na nossa querida tabela de resolução de ação do Tagmar. E no próximo vídeo, que será o vídeo número 3, eu vou falar sobre as habilidades, como elas funcionam. E só para captar, eu estou gostando bastante de falar sobre o Tagmar, então de pouquinho em pouquinho eu quero falar sobre todo o sistema, não só sobre a tabela de resolução. Eu quis começar por isso, por realmente ter lido alguns comentários muito superficiais sobre essa tabela. Mas depois eu pretendo fazer série de vídeos sobre magia, sobre a diferença dos feitiços de clérigo, para os feitiços do clérigo, não, desculpa, sacerdotes, né, para os magos e tudo mais. Então vai ter vídeo de um monte de coisa aí. Então é isso, galera. Foi isso. Um abraço e a gente se vê. E aí E aí Vamos lá.